Nós temos que ter um piso. Eu não estou inventando a roda. A própria Constituição Federal, se vocês têm aqui o artigo, fiz questão até de anotar, é bem clássica. Ademais, a Lei 4950, de 1966, está de acordo com o que preceitou a Constituição Federal. O piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Na Constituição de 88, já dá esse direito. Então, o que a gente visa é proteger esses trabalhadores de cenário de exploração. Essa que é a verdade. Porque hoje, com baixa remuneração, jornadas de trabalho abusiva, e nós precisamos fazer com que a nossa categoria, que ralou muito para se formar, que ela volte a trabalhar com ânimo. Porque o ânimo é quem faz com que a gente cresça na vida. Valeu! Legenda Adriana Zanotto